Olá, seja bem-vindo ao canal Palanca Web, espero que este vídeo possa te informar e entreter. O músico angolano Edgar Domingos, compositor de vários sucessos, continua a preocupar seus fãs. Pela sua magreza extrema, meses passados ele já havia falado sobre este assunto, dizendo que estava tudo bem, só estava assim por falta de funge. Com isso os fãs ficaram descansados, mas passando algum tempo não houve melhorias no seu estado físico, parece estar cada vez mais magro, até que agora não houve nenhum pronunciamento oficial. Tentamos entrar em contato com o Edgar Domingos, mas não tivemos êxitos. E a pergunta continua, o que se passa com o Edgar Domingos? Bem esperamos que ele esteja bem, que seja somente uma fase ruimça a sua vida, e logo logo volta ao seu estado normal. Se este vídeo foi útil por favor, deixe like, comente e inscreva-se no canal para nos motivar a continuar trabalhar para si. Fique bem, fique com Deus. Bye bye.